Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Vamos acompanhar o Salmo e a primeira leitura de hoje. E desde já eu te convido a se inscrever aqui em nosso canal e ativar o sininho. Vamos acompanhar a primeira leitura, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor! Graças a Deus! Salmo de hoje, Salmo responsorial, Salmo 118. Salmo 119. 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 Senhor, a vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis, quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Se você gostou deste vídeo, deixe o joinha, o like, o seu comentário, o seu amém, compartilhe este vídeo aí no seu WhatsApp e se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Paz e bem, Deus abençoe, salve Maria Imaculada!